Música Música Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Mordino Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuroro Danza Kuroro Las mãos arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuroro No descanses ahora, que tú solo empiezas No ve la cabeza, danza Kuroro Las mãos arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuroro No descanses ahora, que tú solo empiezas No ve la cabeza, danza Kuroro 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 E esse fogo que quema por dentro de um tremendo E não me entendi era Como uma mamãe morrida Se muda toda A gente vai para E saca o te juro Não tem que te ajudar Que a tua joia está Abre a cabeça E saca o te juro E saca o te juro E saca o te juro TENTAKU RUDO TENTAKU RUDO TENTAKU RUDO